Sabe o Luigi, aquele que é irmão do Mario? Se você perguntar que Mario, eu respondo que é o da Nintendo, né? Porque eu também não vou de grosseria pra cima de ti. Mas enfim, no início, no primeiro jogo em que o Luigi apareceu, ele era basicamente um clone do Mario. Só que versão verde, não tinha madurado. Mas com o passar do tempo, o Luigi foi evoluindo e foram tendo diferenças físicas no seu visual pra diferenciar do protagonista do jogo. Não é à toa que houve um tempo que chamavam o Luigi popularmente, né? De Mario verde. Mas só pra você ter uma ideia, em Super Mario Bros, o Luigi já era ligeiramente mais alto que o Mario. Já em Super Mario Bros 2, o Luigi já começou a acumular um pouco mais de diferenças em relação ao seu irmão. Ele passou a ter características próprias, como a capacidade de dar passos no ar, o que permitia que o personagem desse saltos mais altos. Convenhamos, num jogo como Super Mario Bros 2, já é uma baita vantagem. E Mario Party, pra Nintendo 64, não sei se você já jogou, mas Mario Party é tipo um jogo de tabuleiro, só que virtual. Eu adorava. E meu primeiro jogo, assim, meu primeiro videogame de console foi o Nintendo 64. Então, pra mim, esse jogo é mega nostálgico. Voltando a falar, né, sobre o Luigi, ele continuava sendo mais alto que o Mario, mas nesse jogo, ele era mais magrinho, né? O Mario ficou mais rechuchudinho e o Luigi deu aquela emagrecida. E segundo o site do fandom do Mario, né, que eu achei aqui na internet, eles estão falando que o Luigi era menos irritante do que o Mario. Confesso que eu não lembro que o Mario era irritante. Tá certo que eu era uma criança, eu era um piá irritante, irritante pra caramba. Então... Sei lá. Talvez o Mario era irritante mesmo e era por isso que eu me identificava tanto com ele. Os anos foram passando, os consoles também, e chegou o GameCube, que daí o Drake Josh fizeram uma paródia, eles chamaram de GameSfera. E também chegou o portátil da Nintendo, né, o Game Boy Advance. E nesses dois consoles, o Luigi ficou cada vez mais corajoso. Ele ficou mais legal e um pouquinho mais rechuchudo. Tá magrinho? Tá. Mas tem umas curvinhas na bochecha que dá vontade de apertar. Atualmente, o Luigi, de certa forma, evoluiu a respeito dessas características, né? Ele continua sendo mais alto, ligeiramente mais rechuchudo e menos covarde que o Mario. Mas se o seu irmão, ele tá em perigo, ou em alguma situação de risco, o italiano de boné verde só vai lá e destrói os desafios. Já nos jogos de temática esportiva, o Luigi era tratado como o irmão mais velho. Eu digo isso porque era comum que o Luigi tivesse habilidades e vantagens no jogo, né? Igual quando você é o irmão mais velho, tá brincando com o seu maninho mais novo e sempre ganha. É óbvio, você é mais velho, você acaba sendo mais forte, mais rápido, mais flexível e etc. Enquanto tiver essa campanha pré-filme do Mario da Illumination, eu vou fazer umas curiosidades sobre games aqui e sobre o universo do Mario. Eu não entendo muito sobre games, estou pesquisando, mas eu conto com a tua ajuda aí nos comentários. Curiosidade, você acha bacana o comentário? Escreve aí, eu vou ler com todo carinho, tá bom? Um beijo do Kova no fundo do seu coração. Valeu, falou, tchau! Bravo!